Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília o lançamento da campanha de combate à ranceníase. Vamos acompanhar agora o evento que começa neste momento no Ministério da Saúde. ...atividade de hoje. Nós estamos compondo a mesa com a Sônia Brito, nossa secretária de Lância em Saúde substituta. Nós temos o doutor Joaquim Molina, representante da OPAS, nossa grande parceira para inúmeras ações de saúde pública no nosso país. O presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Antônio Carlos Nardi, representando os secretários municipais. O Nereu Henrique Manzano, representando o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde. Agradecer também aqui estamos pela presença do doutor Cláudio Mairovitch, que é o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, responsável também pela condução da ranceníase. E, compondo aqui a mesa com a gente também, a doutora Rosa Castalha, que é a coordenadora geral de ranceníase e doenças em eliminação. Nós temos um compromisso muito importante. Agradecer a presença também de demais técnicos, representantes de outras instituições aqui presentes. Nós temos muitas parcerias com a sociedade civil, que tem uma responsabilidade muito grande no enfrentamento da ranceníase, em particular o Mohan, que é uma das mais importantes organizações não governamentais que atuam nesse campo. E um desafio permanente é lidar com aquilo que mundialmente se chama das doenças negligenciáveis, as doenças que são fortemente vinculadas ao padrão de pobreza, dificuldade de acesso a serviços de saúde. E a ranceníase, historicamente, vem sendo marcada pelo estigma, que vem sendo enfrentado objetivamente, mas também por este padrão de distribuição que tem a ver com a desigualdade profunda que ainda existe nos seios das sociedades. Nós vamos fazer uma apresentação não só da campanha que o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, coloca em todo o país a partir de agora. Nós temos no dia 25, não é isso? O dia 25 de janeiro agora, o dia mundial em que se mobiliza pelo enfrentamento da ranceníase. Então, é um marco muito importante que nos proporciona a oportunidade de fazer o lançamento dessa campanha nacional, mas aproveitaremos também para apresentar o padrão, as informações mais importantes sobre a enfermidade e também sobre o impacto, sobre a intervenção que o Ministério da Saúde, em parceria com os estados, com os municípios, com a rede de educação pública do nosso país, fez em agosto do ano passado. Então, são resultados muito importantes que dizem respeito a esse esforço muito objetivo de enfrentamento da ranceníase e que tem produzido resultados extremamente importantes. Então, eu vou passar para a doutora Rosa, para poder fazer a apresentação de maneira bastante objetiva. Doutora Rosa, por favor. Você pode falar que eles têm acesso pela televisão, pelo visor, eles também estão acompanhando. Bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença de cada um de vocês, ao senhor ministro pela grande atenção dada ao tema. Eu vou apresentar para os senhores, muito brevemente, a situação epidemiológica do país e alguns dos aspectos mais relevantes e das atividades que nós temos desenvolvido para o enfrentamento dessa doença. Próximo, por favor. Bem, a ranceníase é uma doença endêmica em todo o país, mas ela tem uma distribuição irregular, ou seja, ela está presente em todos os estados, e, entretanto, alguns estados têm uma incidência e uma prevalência muito maior que outros. Por exemplo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão. Ou seja, ela tem uma grande concentração na borda externa da região amazônica, naquele arco do desmatamento, mais ou menos ali. E alguns estados do Nordeste também, que são bastante... que produzem bastante casos. Uma das ações, as ações essenciais, fundamentais, as estratégias que o Ministério utiliza para alcançar a eliminação da doença como problema de saúde pública, que essa meta é uma meta pactuada internacionalmente com a Organização Mundial de Saúde e todos os países endêmicos, para que essa meta seja alcançada, a estratégia utilizada pelo Brasil, que tem sido muito bem sucedida, é a estratégia, primeiro, de ampliação da oferta de serviços de diagnóstico e tratamento. A estratégia de saúde da família, por exemplo, impulsionou enormemente essa diminuição de casos e o rompimento da cadeia de transmissão, justamente porque alcançou o maior número de famílias e de pessoas para o diagnóstico e tratamento. E desconcentrou o atendimento que, anteriormente, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, era concentrado em centros de referência e com especialistas. Então, a estratégia de saúde da família trouxe essa nova realidade para a hanseníase no Brasil, de ser abordada como um problema de saúde pública de fato e de começar a se diminuir o número de casos de uma maneira muito consistente, de maneira que nós, certamente, no momento em que alcançarmos esse menos de um caso para 10 mil habitantes, não haverá retrocesso nesse processo. Vai ser um processo de esgotamento de casos contínuos. Então, essa é uma estratégia e as outras são estratégias mais focalizadas de acordo com a realidade epidemiológica de cada região ou de cada estado e de município brasileiro. Como, por exemplo, a estratégia de busca de casos novos, casa a casa. Então, atualmente, nós temos em 40 municípios, em curso, um conjunto de ações inovadoras que prevê a visita de profissionais, da estratégia de saúde da família e agentes comunitários de saúde nas casas, nos bairros e ruas de maior incidência da doença dentro dos municípios. Ou seja, dentro dos municípios endêmicos, ainda focalizamos mais, colocamos o foco nas áreas, nas ruas e bairros de maior incidência, de maneira a tratar não só um caso, mas também descobrir os outros que possivelmente estão ao redor dele. É uma doença transmissível de pessoa para pessoa, a transmissão se dá pelas vias aéreas superiores, a doença tem um período de incubação muito longo, ou seja, a partir do momento do contágio até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, você pode levar até cinco anos, então é lento e precisa. E a maior fonte de novos casos é justamente o meio intradomiciliar, ou seja, o domicílio onde as pessoas convivem de maneira mais próxima. E a outra estratégia que também foi extremamente bem-sucedida é a estratégia de busca ativa e triagem de casos novos nas escolas públicas do ensino fundamental dos municípios mais endêmicos, que eu vou falar um pouco mais detalhado dessa ação, porque foi uma ação extremamente bem-sucedida e que tem sido, inclusive, utilizada como exemplo em vários outros países. Eu não mencionei antes para o ministro, mas a estratégia global da Organização Mundial de Saúde para o próximo, 2015 a 2020, 2016 a 2020, vai utilizar essa estratégia, vai recomendar aos países que utilizem estratégias similares ao que nós usamos, ou seja, integração contra as doenças, descentralização e abordagem integrada e nas crianças. Através das crianças, a gente chega às famílias e consegue, então, enfim, romper aquele ciclo de transmissão. Próximo, por gentileza. Bom, nesse está um pouco pequeno, mas vocês podem ver ali em laranja, ali estão representados nas barras verticais todos os estados brasileiros. Isso é para mostrar o quão irregular é a distribuição da doença no país. Ali, em laranja, nós temos os estados que já têm níveis de eliminação, tipo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas, Alagoas, é o único estado do Nordeste, Rio Grande do Norte também. E são estados que já alcançaram essa meta de eliminação de menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes. Entretanto, nós precisamos alcançá-la como um todo. E aí fica muito clara a irregularidade da distribuição, porque nós temos o Rio Grande do Sul, num extremo, na ponta lá, com 0,13 casos para cada grupo de 10 mil habitantes, e temos, na outra ponta, o Mato Grosso, com 9,03 para cada grupo de 10 mil habitantes. Então, esse é o padrão, vamos dizer assim, de distribuição no país. E nós pretendemos ter menos de um para todo o país, para todos os estados. É o próximo, por favor? Esse mapa mostra para vocês onde é que está aí nas áreas em vermelho e vermelho mais escuro, as áreas de maior concentração de casos, aqueles estados que eu mencionei, estados da Amazônia Legal e alguns estados do Nordeste e Centro-Oeste. Então, é Pará, Mato Grosso. Esse foi um estudo que o Ministério da Saúde fez, inclusive está publicado na página da Organização Mundial de Saúde, esse estudo, se vocês acessarem, porque foi uma avaliação da detecção de casos novos, de 2011 a 2013, que mostra claramente onde se concentram os casos. É uma análise por aglomerado, que nós chamamos, tecnicamente, de análise de clusters. Próximo, por gentileza. Bom, aí vai ser difícil de enxergar, mas o que é que nós queremos mostrar com essa tabela? É a evolução dos principais indicadores da doença. Nessa tabela, nós temos uma série histórica de 2003 a 2013. Está mais fácil, eu não tinha visto. De 2003 a 2013. E, nessa série histórica, nós mostramos o decréscimo do número de casos novos nesse período, por exemplo, em torno de 40%. Ainda que nós tenhamos ampliado a cobertura de serviços, a oferta de diagnóstico e tratamento, o número de casos vem gradativamente, ano a ano, diminuindo, o que significa que, realmente, nós estamos sendo eficientes no rompimento da cadeia de transmissão e esgotamento de casos. O aumento do percentual de cura, que hoje é mais de 80%, hoje é 84% para todo o país, mas existem, por exemplo, alguns estados que alcançam mais de 95% como Espírito Santo. E um outro ponto que se chama atenção é a incidência de casos novos em menores de 15 anos de idade, que, dentre o total de casos novos, ele é em cerca de 7,8% são crianças. As crianças, nós podemos considerar, assim, um evento sentinela, porque uma criança doente significa que tem um circuito de transmissão ativo ao redor dessa criança, ou seja, que tem adultos não tratados transmitindo a doença para a criança. Próximo, por favor. Esse outro indicador de melhoria do programa, de melhoria da atenção a essa questão, pelo Ministério da Saúde, municípios e estados, é o percentual de contatos examinados. examinar as pessoas que convivem na mesma residência ou muito proximamente às pessoas doentes, essa é uma ação fundamental de vigilância epidemiológica, porque nós sabemos que a maioria dos casos está entre os contatos dos casos novos. Então, é uma ação fundamental para o rompimento dessa transmissão, para impactar a transmissão, e nós temos sido bem-sucedidos nesse aspecto. Eu posso mostrar, por exemplo, nessa série histórica de 2003 a 2013, que nós, em 2003, não tínhamos nem 50% desses contatos examinados, eram 43%. E hoje, em 2012, nós fomos para 74%, 2013, 75%. E agora, os dados muito preliminares de 2014, que ainda só estarão fechados em março, só estarão concluídos em março, já mostram quase 80% de contatos registrados, de contatos examinados entre os registrados, dos casos novos. Ou seja, isso também é resultado, reflexo daquela ação casa-a-casa, da busca ativa nas escolas. Isso é reflexo do conjunto de estratégias que vem sendo proposto e vem sendo desenvolvido em parceria, como bem disse o ministro, com os estados e municípios, e mais outros parceiros, como organizações não governamentais, pastoral da criança, organização pan-americana de saúde, que são parceiros essenciais nesse processo. Quanto ao percentual de cura, aquilo que mencionei, o Brasil cura 84% dos casos, o que é considerado regular, mas a gente quer mais, claro que nós queremos muito mais, nós queremos 100% de cura dos casos. E nós temos também nesse indicador uma diferença entre os estados. Nós temos, paradoxalmente, o Rio Grande do Sul, que tem, por exemplo, menos casos, tem o percentual menor de cura. e o Espírito Santo, mais de 90% de cura no outro extremo, 96% no outro extremo. Então, esse é um indicador extremamente importante. E é importante, uma das coisas que nós estamos chamando a atenção nessa campanha é a necessidade de se completar o tratamento, porque é só completando o tratamento que nós podemos garantir a cura, que é uma responsabilidade não só do paciente, mas também de toda a equipe de saúde. Próximo, por favor. É, esse, para apresentar para vocês, nos dados preliminares de 2014, nos mostram que, em dezembro de 2014, nós tínhamos 31,5 mil doentes em tratamento, pessoas em tratamento. Essa imagem é a imagem da medicação, que é doada pela Organização Mundial de Saúde e ela é distribuída aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde. e o tratamento pode durar de seis a doze meses, a depender do caso, se tem muitos bacilos, multibacilaus, se tem poucos bacilos. O tratamento é completamente gratuito na rede SUS, nas unidades de saúde do SUS, e que também oferecem o exame clínico para diagnóstico e avaliação neurológica, que é para a gente saber se a pessoa tem alguma incapacidade física decorrente da doença, uma vez que o bacilo atinge também os nervos. Uma coisa importante de pontuar é que, mesmo que, no momento em que um município diagnostica um caso que seja, esse município já tem na unidade de saúde, já recebe do Ministério da Saúde, já recebe a medicação e, se necessário, o treinamento do profissional para que aquele caso seja atendido. é importante que as pessoas sejam atendidas próximas do local onde moram e onde trabalham para que a adesão ao tratamento seja a maior possível. Porque um dos fatores, no passado, que mais complicava isso era justamente o tratamento concentrado e centralizado em alguns lugares e o paciente não ter como se deslocar para receber a medicação. Então, o que foi essencial, fundamental, que a estratégia da família de saúde, saúde da família proporcionou, foi isso, foi colocar o tratamento e o diagnóstico perto de onde a pessoa reside e facilitar, assim, a cura. Próximo, por favor. Então, o último tópico, vou já ser breve, é a campanha de rancenias nas escolas, que foi realizada em 2013 e 2014. a abrangência dessa campanha foram as escolas públicas de ensino fundamental, municipais e estaduais, dos municípios, inicialmente selecionados como mais endêmicos ou com indicadores sociais. A seleção desse município se deu utilizando não só o perfil epidemiológico, o número de casos, mas também o IDH, mas também outros indicadores sociais que tornassem aquele município mais vulnerável a ocorrência de casos. E essa campanha foi uma campanha inédita, vamos dizer, que tem repercutido internacionalmente muito bem pela criatividade ou ousadia, eu diria assim, de unir três doenças em uma abordagem integrada. E o que a gente consegue com isso? Uma maior adesão. Você está trabalhando com crianças. Então, as crianças são felizmente desprovidas de preconceito. Então, já aprendem ranceníase sem aquela questão do estigma, do preconceito. E a oferta facilitada de diagnóstico, não só para as crianças, mas também para as suas famílias. Então, essa campanha foi uma campanha de três doenças, ranceníase, verminose e tracoma. As crianças eram examinadas, feita uma primeira triagem. Se tivessem sinais e sintomas de ranceníase, eram encaminhadas para a rede básica de saúde para confirmação e elucidação do diagnóstico. Ao mesmo tempo, nesse mesmo espaço escolar, elas eram tratadas com albendazol para as verminoses e examinadas e tratadas quando necessários para tracoma. Ou seja, em uma unicação, se fez, além do diagnóstico e tratamento das doenças, o processo de educação, o processo de educação não só dessas crianças, mas das suas famílias, que todos sabem que as crianças são excelentes transmissores de conhecimentos na sua família. Então, foi uma ação muito bem sucedida, que foi, inclusive, muito apoiada na época, desde o seu início, pelo Conas, pelo Conasemes, através da Câmara Técnica de Vigilância e Saúde. O próximo, mais rápido, o próximo, por favor, Nesse, eu quero mostrar a evolução da adesão dos municípios brasileiros a essa campanha. Em 2013, 852 municípios aderiram, em 2014, 1.944 municípios, mais que dobrou, quase que triplica o número de municípios que aderiram. O próximo. Outra coisa, nessas campanhas, cerca de 5 milhões de crianças foram avaliadas para a ranceníase e essa ampliação da oferta de diagnóstico resultou também em mais casos registrados, o que é positivo, porque esses casos foram diagnosticados precocemente, ou seja, sendo diagnosticados precocemente, a criança não terá sequelas e a família também é abordada, é descoberta. Então, em 2013, foram 291 casos e em 2014, 427, num incremento bastante considerável. E os outros resultados em relação às outras doenças que foram feitas em conjunto com a ranceníase, o resultado foi 4,8 milhões de crianças tratadas contra verminoses e mais de 25 mil crianças diagnosticadas e tratadas para tracoma, onde se vai evitar uma série de desdobramentos, vamos dizer, que podem repercutir no desempenho escolar e de vida dessas crianças. Próximo. Os casos novos da campanha, muito rapidamente, mostrar que o Pará foi o estado que mais diagnosticou casos durante a campanha, com 144, seguidos no Mato Grosso, Pernambuco, Bahia e Maranhão, que são áreas endêmicas e que ampliaram muito o número de municípios que fizeram campanha e diagnosticaram mais casos. O próximo. Próximo, por favor. Aí nós colocamos nesse mapa onde os casos novos foram diagnosticados na campanha, que foi justamente na área mesmo de autodemicidade, sendo que muitos desses municípios, antes da campanha, nem registravam casos e depois da campanha passam a registrar casos. O próximo. E, por fim, quais são as nossas perspectivas e propostas para 2015 e em diante? É investir cada vez mais em estratégias que proporcionam na detecção precoce e tratamento dos casos para evitarmos as sequelas da ranceníase, inclusive porque o Brasil também é signatário de um pacto chamado Declaração de Bangkok, que foi assinado em 2012 e que os países se comprometem em reduzir as incapacidades por ranceníase. Então, nós estamos contemplando estratégias de diagnóstico precoce também para alcançar essa meta de reduzir incapacidades. Continuar com a estratégia e ampliar a estratégia de busca casa a casa, que já vimos que é bastante eficiente. Divulgação contínua de sinais e sintomas, como será feito nessa campanha que está sendo lançada agora. O ano passado foi lançada uma campanha de conscientização da população e profissionais de saúde. E hoje, também nessa data, nós queremos marcar o Dia Mundial de Luta contra a Ranceníase com o lançamento dessa campanha, aumentar o percentual de exames em contatos, ampliar o número de municípios participantes da campanha até a gente alcançar o Brasil inteiro, como inicialmente o próprio Conascente nos propôs que fosse o Brasil inteiro feito. E nós fizemos inicialmente os prioritários, mas já vimos que o caminho os próprios municípios solicitam que seja feito em todo o país. E, por fim, o tema dessa campanha é Ranceníase, quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Essa ação tem um foco no diagnóstico precoce da doença, divulgação da oferta de tratamento, de diagnóstico de tratamento pelo SUS, que também ainda tem gente que não sabe que Ranceníase tem cura e que é tratada gratuitamente, que é tratada pelo SUS, exclusivamente pelo SUS no país. E essa campanha também é direcionada, está focada, além, apesar de ter uma abrangência nacional, nós tivemos o cuidado de focar nas áreas onde tem maior produção de casas. Abaixo tem um link na página do Ministério da Saúde, onde vocês podem acessar todas as peças publicitárias, todo o material dessa campanha, e, inclusive, o filme publicitário que será veiculado em televisão. Então, era isso. Vamos ver o filme agora. Obrigado, doutora Rosa. Vamos ver o filme, então. Manchas incomodam, mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. como as da ranceníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas e insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A ranceníase tem cura. Ranceníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar. Bom, só para complementar um pouquinho, o objetivo do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, é de fato sensibilizar e mobilizar os trabalhadores da saúde, os profissionais que atuam em todo o sistema de saúde, os gestores, mas a própria sociedade. todo o mote da campanha, como vocês podem ver no material que está disponível, é não trabalhar individualmente o paciente, mas a mobilização da família, até porque, por todos os mecanismos de transmissão da doença que foram aqui apresentados pela doutora Rosa, é fundamental a partir de um determinado caso, nós conseguirmos fazer a investigação, a identificação e o tratamento de todos aqueles familiares que têm contato e essa é uma estratégia decisiva para a interrupção da cadeia de transmissão da doença, ou seja, perceber que ranceníase não se trata apenas de uma enfermidade que tem uma apresentação individual, mas uma transmissão intradomiciliar. Então, é decisivo para o sucesso do controle da ranceníase este enfoque que leva em consideração a identificação cada vez mais precoce, mas uma abordagem que envolva a investigação de todos aqueles casos, os contactantes, os familiares, as pessoas que vivem junto, que têm a ver com o mecanismo de transmissão da doença. Claro que a gente sempre trabalha no sentido de enfrentar o estigma que ainda se apresenta a essa enfermidade, histórico, a dimensão da pobreza, da dificuldade de acesso, mas também é verdade, e vocês viram pelos dados, que ela é uma doença que vem enfrentando um decréscimo importante, consistente, desde 2003, e nós temos a ambição de avançar para a eliminação da ranceníase, o controle da enfermidade, como um compromisso do Sistema Único de Saúde, não só do governo federal, até porque nós precisamos de uma parceria muito efetiva, muito consistente, dos municípios e dos estados para poder atingir esse objetivo, mas ele é possível. Há um padrão bastante desigual na distribuição da enfermidade, como foi bem aqui apresentado pela doutora Rosa, isso significa um pacto, um compromisso das secretarias municipais, dos governos estaduais, dos prefeitos, a mobilização da sociedade, das entidades médicas, dos profissionais, mas hoje nós temos condições, através da ampliação do acesso básico, do atendimento básico de saúde a toda a população brasileira, com as equipes de saúde da família, com o programa Mais Médico atingindo todas as localidades desse país, a de fato ter uma outra abordagem, uma outra capacidade de identificação. Então, a melhoria do diagnóstico e do tratamento, a busca dos casos contactantes, dos comunicantes, as abordagens que nós temos feito olhando as populações mais sensíveis, as regiões mais endêmicas, mobilizando para poder fazer investigação, reproduzindo, ainda este ano, uma terceira edição da investigação nas escolas, dessa mobilização, que, na verdade, nos ajuda também com as parasitoses intestinais e também com o tracoma, que são dois problemas de saúde pública importantes para que essas crianças possam ter um padrão de vida e menos incapacidade. Lembrando que, por exemplo, o tracoma, ele contribui sensivelmente com a cegueira, com o déficit visitual importante. Então, para nós, é decisivo conseguir trabalhar. E eu quero só chamar a atenção para que essas ações que o SUS vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, eles vêm, de fato, possibilitando uma mudança do perfil epidemiológico da Hansenia no nosso país. Em 2003, nós saímos de 51 mil e 900 casos novos e hoje 24 mil casos novos. E detalhe, 24 mil casos novos fazendo busca ativa. Então, isso significa que, na verdade, nós também estamos produzindo um aumento de casos à medida que investigamos mais, mas isso é decisivo para fazer o processo de interrupção da cadeia de transmissão da doença. Uma ampliação considerável no percentual de cura, saindo de 69 para 83 por cento. Aquilo que a doutora Rosa destacou, uma prioridade na identificação, na detecção de casos em menores de 15 anos, porque ele é um padrão extremamente importante, marcador na interrupção da cadeia de transmissão, à medida em que a gente busca depois os casos intradomiciliares. Então, há uma diminuição importante. Eram 4.181 casos, diminuíram 10 anos depois para 1.793 casos. Então, tudo isso mostra o esforço do Ministério da Saúde, do Sistema Único de Saúde, de além de trabalhar no enfrentamento do estigma, porque é muito importante, mas a gente efetivamente avançar no controle da rancenia. E, em particular, este ano teremos uma abordagem muito, mais ainda, focalizada, sem deixar de cuidar do Brasil como um todo, mas nos estados de Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Pará, Rondônia e Goiás, que efetivamente hoje concentram o maior número de casos. Uma mobilização efetiva que nós faremos com o apoio do Conselho Nacional de Secretários, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, com as entidades médicas. Vi uma declaração da presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia essa semana do compromisso que tem com o enfrentamento da rancenia. Isso é muito importante, das organizações, da sociedade civil, porque nós precisamos fazer esse esforço. O Brasil pode eliminar, nós temos ações estratégicas hoje que são uma referência para outros países, e nós vamos dar continuidade ao enfrentamento, ainda que seja considerada uma doença negligenciada, de baixa taxa de transmissão, mas que é possível avançar para a eliminação, e nós caminharemos neste sentido. A campanha é uma campanha simples, que procura identificar exatamente essa dimensão com uma linguagem muito direta para que as pessoas possam fazer a identificação, a suspeita, e nós, pelo que vocês podem ver pelo material, vamos trabalhar muito fortemente com os profissionais de saúde, com os profissionais da atenção básica, com os profissionais que são capazes, efetivamente, de pensar em ranceníase, fazer o diagnóstico de ranceníase e o tratamento qualificado. Porque, se não pensar, não faz o diagnóstico. E esse é um problema das doenças que tem uma prevalência que não é muito elevada. é fazer com que os profissionais não percam a possibilidade de fazer o diagnóstico. E, para isso, precisa o tempo inteiro pensar na possibilidade de que manchas de diferentes colorações, perda de sensibilidade térmica, tátil, podem significar a possibilidade do diagnóstico de ranceníase. Então, é possível fazer o diagnóstico e nós vamos avançar nesse sentido. Colocamos à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, algum questionamento. Eu só peço para quem for fazer a pergunta se identificar antes. André de Souza, Jornal Globo. É que eu fiquei com algumas dúvidas a respeito da evolução dos casos ao longo do tempo, porque os números são de casos novos ano a ano, mas, ao mesmo tempo, aqui no material de campanha, fala que teve um aumento preocupante nos últimos anos. e também em um dos materiais aqui divulgado para a gente colocou que a taxa de incidência de 2013 era de 1,42 casos e, em 2014, aumentou para 1,56. Eu queria entender isso. Aumentou? Diminuiu? Aumentou. O que acontece, André? Acho que é importante essa sua pergunta, porque eu, de alguma maneira, passei por ela, mas ela é decisiva quando a gente fala em doenças transmissíveis. quando você melhora a capacidade de diagnóstico, quando você amplia a busca de casos, num primeiro momento, você tem a ampliação da taxa de incidência, a taxa de casos novos. Por quê? Porque você conseguiu identificar mais. Inclusive, ela é um dos sinais de que, efetivamente, está tendo sucesso a estratégia. Aí, num segundo momento, com a interrupção da transmissão dos casos, você tem uma diminuição da incidência. Então, em geral, quando a gente fala em doença transmissível, de maneira... Nós não podemos dizer que simplesmente um aumento da taxa de detecção de novos casos, taxa de casos novos, significa insucesso. Quando você desencadeia uma ação como nós fizemos, ampliando para mais de 1.900 municípios brasileiros, a investigação, e você viu que dobrou o número de casos detectados em crianças, isso significa o seguinte, nós tivemos capacidade de diagnosticar aquilo que estava oculto, aquilo que não aparecia. Como o mecanismo de transmissão da rancenias é lento, pelo próprio período de incubação, até cinco anos, então, é decisivo. E, se nós tivermos, este ano, a campanha ampliando, identificando, ainda assim, nós poderemos ter uma elevação da taxa de detecção. O que nos dá a certeza do sucesso é a taxa de cura, que vai aumentando. São os outros indicadores que, combinados, nos fazem uma avaliação qualificada da intervenção sobre a ranceníase. Mas, objetivamente, nós temos ainda, e você viu aquele recorte por estados, que nós temos um número significativo de estados que ainda estão com uma taxa de incidência da enfermidade acima daquilo que é o padrão desejado. Então, nós temos a ranceníase ainda como um problema de saúde pública, vamos avançar. Muito provavelmente aumentaremos a taxa de incidência este ano, ainda que sejam dados preliminares, mas pode aumentar um pouquinho mais. Por quê? Por reflexo do sucesso da campanha que foi feita e que este ano nós queremos ainda mais intensificar e aí controlar. Outra coisa importante é quando vê o número total de pacientes em tratamento, que aí não é a incidência, é a prevalência. A incidência é o número de casos novos. Prevalência é o número de casos novos mais antigos, porque aí nós saímos dos 24.612 para 31.500. Porque, como a doença tem um período de tratamento longo, de até um ano, você tem que contar também os casos que foram diagnosticados no ano anterior, mas ainda estão em tratamento, não terminaram o período de tratamento. Então, são alguns elementos técnicos que ajudam a gente a compreender, mas acho que foi muito importante a sua questão. Oi, bom dia, ministro. Flávia da Folha. Os senhores mencionaram uma meta de menos de um caso por 10 mil habitantes. Só queria entender qual é, quem definiu essa meta, esse é do próprio Ministério, qual é a Organização Mundial da Saúde e qual é o prazo que se tem para se atingir essa meta? acima de um é considerado taxa elevada? Posso dizer que a taxa alta é acima de um? Por favor, pode. É uma medida da OMS e a palavra que usa é que está sob controle de saúde pública. Quando está por debaixo de um caso por 10 mil habitantes, nós falamos que não é um assunto a preocupar-se em saúde pública, porque está sob controle. é a palavra que usa. Não é que seja uma norma, nenhum padrão, nem tampouco, amerite outro término. E a meta é com OMS, então? E tem um prazo para se atingir? Não, não. Não tenho um prazo para atingir. Sob controle, é um grande passo de avanço. E se tem zero caso, ainda melhor. Está bom? O que representa para a gente conseguir chegar a essa meta abaixo de um é que a gente entra em uma situação de controle que indica a eliminação da transmissão sustentada, ou seja, extremamente importante. Talvez nós não consigamos erradicar a ranceníase, até porque ela tem um período de transmissão, como eu disse, período de incubação de cinco anos. Então, precisa passar um longo período. Aliás, as análises epidemiológicas no campo da ranceníase são sempre feitas de forma com tendência secular da doença, ou seja, você tem que pegar longos períodos de avaliação para poder fazer, de fato, uma tendência. Agora, quando a gente olha os dez últimos anos, e isso já nos permite fazer tendência, nós temos um declínio lento, gradual, mas consistente da enfermidade no nosso país. Então, a gente pode falar que a tendência da ranceníase no Brasil é para a eliminação para o controle. Mas nós não podemos desconsiderar que nós temos uma situação de desigualdade entre os estados, as regiões do país. Por isso que isso nos instiga, isso nos desafia a desenvolver estratégias que possam, de fato, mobilizar a capacidade de diagnóstico e tratamento para a interrupção da cadeia de transmissão da doença. Ministro, bom dia. Letícia de Oliveira. Só um minutinho, você quer complementar? Só um segundinho. A propósito da questão do prazo que a Folha de São Paulo solicitou, na verdade, essa meta foi uma meta pactuada pela Organização Mundial da Saúde em 1991, com 122 países endêmicos. Num primeiro momento, se estabeleceu que até o ano 2000 todos os países deveriam ter menos de um caso para 10 mil habitantes. É claro que alguns alcançaram, outros não. se estabeleceu novamente essa meta até 2005. Novamente, os países têm dinâmicas diferentes para alcançar suas metas. Então, na verdade, essa meta foi algumas vezes... o prazo foi algumas vezes pós-terregado, mas nós optamos por alcançar a eliminação de maneira sustentada, não trabalharmos com esse prazo de dizer assim, até 2020, vamos ter que eliminar, que 2020 estou em um prazo que provavelmente a gente já alcançou essa meta, mas nós optamos pela sustentabilidade das ações, não por fazer o decréscimo rápido, mas com o risco de retrocesso. Nós optamos por não estabelecer esse prazo, até porque o Brasil é enorme, como vocês viram, um Estado pode alcançar o outro não, já alcançou o outro não, e tem situações muito diferentes. Então, a nossa opção foi pela, vamos dizer, pela consistência do processo. Letícia, da Globo News, bom dia. Ainda sobre prazos, não sobre essa meta específica, mas levando em conta os municípios que aderiram a essa busca nas escolas, existe uma meta para 2015, a gente sai de 1944 em 2014, essa meta valeria só para esses estados com maior incidência de casos novos. Também tem um slide aqui falando que os dados preliminares de 2014, disponíveis em 7 de janeiro de 2014, é 2015, não é? É o correto isso, foi só um erro de digitação. queria entender também que tipo de sequela pode deixar se não houver tratamento e, apesar de ser endêmico, o que causa, no fim das contas, a ranceníase e por que ela se concentra naquela região que foi mostrada para a gente? Obrigada. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, a segunda eu vou passar para a doutora Dora, que é a nossa especialista. Em relação à meta da campanha junto às escolas, é muito interessante pelo seguinte, no primeiro ano, a estratégia do Ministério da Saúde foi identificar os 800 municípios brasileiros que, por presença de casos, por condições socioeconômicas, por critério de vulnerabilidade, foram considerados prioritários. E estruturou a campanha para fazer nesses 800 municípios e assim fez em 2013. Em 2014, a estratégia do Ministério era a mesma, era trabalhar, porque as regiões, os espaços, os casos, tem uma certa lógica, então, se concentra prioritariamente. E a agradável surpresa foi a adesão espontânea dos demais municípios. Então, a nossa meta é concentrar, é continuar concentrando nos municípios prioritários, mas apoiar esse esforço que os municípios brasileiros espontaneamente fizeram pelo sucesso, pela possibilidade de enfrentar três problemas importantes de saúde pública. Portanto, quer dizer, nós vamos continuar mantendo em aberto a possibilidade de adesão dos municípios. Quanto maior o número de municípios aderirem, e respeitamos as estratégias, porque tem determinados municípios que têm outras estratégias, fazem isso de rotina, já têm condições de eliminação dessas três enfermidades, de controle da similidade, bastante aceituadas. Então, nós respeitamos, mas o Sistema Único de Saúde tem essas características interessantes. Coisas, quando são positivas, ganham adesão de maneira, às vezes, até inesperada. Então, é desafiador isso, porque, na verdade, foi um efeito colateral de 2013 extremamente positivo e que se mostrou positivo. Portanto, estará em aberta a possibilidade de todos os municípios brasileiros aderirem ao momento de fazer a campanha nas escolas de ensino fundamental em agosto de 2015. Aí nós faremos toda uma mobilização nesse sentido. logística, articulação com a rede de ensino. Hoje, nós desenvolvemos no âmbito da saúde das escolas, o programa Saúde da Escola, tantas ações que nós precisamos compatibilizar, tanto com o Ministério da Educação, com a Secretaria Estadual e Municipal de Educação, o momento mais adequado é desenvolver determinadas estratégias, até para não atrapalhar, interferir no calendário escolar. podemos transformar a vida da escola o tempo inteiro em ações de saúde pública. Então, você vê que a gente muitas vezes negocia campanha de vacinação, ações de saúde pública, negociado dentro do calendário escolar também, para não... Nós temos coisas na saúde pública que são muito engraçadas. Todo mundo acha que campanha, por exemplo, antirrábica tem que ser feita em agosto, porque em algum momento alguém brincou com a história do mês do cachorro louco e ficou, tem que ser em agosto. Se você faz em novembro, se você faz em abril, dá um certo desconforto. Mas isso tem a ver com estratégias. Naquele determinado momento colocou agosto, porque no calendário das ações de saúde pública era mais adequado, mas não tem uma ação específica, a não ser enfermidades que objetivamente têm a ver com sazonalidade. Então, tem que fazer a vacinação, porque vai entrar o inverno então você tem que começar a vacinação num tal período. Mas fora isso não se justifica. É estratégia mais de operacional mesmo. Você podia falar só sobre os efeitos, sobre as sequelas da ranceníase? Sim, pode não. Antes de entrar na sequela, só mais uma pequena consideração em relação ao agosto. É que em 2013 nós fizemos grande parte, apesar de ter sido lançado em junho, grande parte dos municípios fez em agosto, porque o calendário escolar foi modificado pela Copa do Mundo as aulas, as férias foram antecipadas e depois disso o processo de eleição que dificultava os municípios se organizarem. Então, o que acontece? Nós temos que dar seis meses entre um tratamento de verminose e outro. Eu não posso agora antecipar, porque as crianças, do mínimo, elas precisam ter seis meses de intervalo entre o tratamento e outro. Então, nós achamos e os próprios estados e municípios concordaram que é melhor para se organizar e para a infraestrutura para agosto. Então, em relação à ranceníase, você perguntou, é uma sequela, mas eu tenho que dizer que é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, o micobactério leprae, que é transmitida de pessoa doente não tratada para a pessoa sadia pelas vias aéreas superiores. normalmente pessoas que convivem por longo tempo, em espaços mais exíguos ou menores, e propiciando a circulação da bactéria. Mas essa bactéria tem como característica uma atração por pele e nervos, é o chamado tropismo por nervos e pele. E o que acontece? Inicialmente, ao penetrar o organismo, ela se aloja na pele e produz essas manchas que o ministro mencionou, com áreas insensíveis, mas, se nós não diagnosticarmos nessa fase inicial, essas não forem identificadas, essa bactéria vai migrar para os nervos e causando, e no nervo, o dano que ela causa é muito maior, que começa a aparecer, por exemplo, ela é lesando o tecido nervoso, vai causar a retração de pele e você pode ter a chamada mão em garra, que é a mão do paciente, os dedos, eles ficam no formato de garra, estáticos e dificulta. Atrofia também, atrofia, não só de mãos, mas de outros, o pé, por exemplo, pode ter a enervação danificada e ficar o pé caído, comprometendo a marcha do paciente, além de que amplas áreas de insensibilidade, por exemplo, podem causar alguns desdobramentos desfavoráveis. Uma sola do pé insensível, se ele pisa num caco de vidro e não sente, pode infeccionar e levar até uma amputação no futuro. Então, tem toda a importância dessa doença, vamos dizer, por grande peso, é a possibilidade de atingir o nervo, da bactéria atingir o nervo e causar essas incapacidades, que aí, por isso que é uma doença relacionada também à pobreza, porque ela tira o indivíduo do mercado de trabalho pela incapacidade. Muitas das incapacidades são irreversíveis. e há também as deformidades, como o desabamento nasal e outras deformidades que são extremamente estigmatizantes e que retraem a pessoa do convívio social. Então, esse é o grande, o investimento, o esforço do Ministério em preconizar o diagnóstico precoce e em proporcionar o diagnóstico precoce é para que a gente fique só no estágio da pele, que a gente não entre e que não tenha uma, vamos dizer assim, e não tenha mais pessoas incapacitadas por rancenias, por uma doença que você pode evitar. Um bom exemplo para vocês usarem, por exemplo, na comunicação é a queimadura, que ela não sente, encosta no calor ou se corta fazendo um determinado movimento. para o trabalhador, para a dona de casa ou mesmo para a criança, apesar que a criança demora um pouquinho mais de tempo, são situações desafiadoras e depois vão levar a incapacitações importantes. A história da enfermidade é uma história que está ficando para trás graças à capacidade de diagnóstico e tratamento, mas precisa diagnosticar e tratar, não pode ser negligenciado esse momento tão importante, porque, primeiro, tem uma ação sobre o paciente que tem a possibilidade de cura, mas é importante, todas as vezes que nós curamos um paciente, nós estamos fazendo a interrupção da cadeia de transmissão da doença. Então, o diagnóstico e tratamento é uma ação de saúde pública, de prevenção, porque você interrompe a cadeia de transmissão. O que é a região específica? Foi a pergunta que eu tinha feito. É em função dos casos estarem concentrados? Houve uma explicação, porque a senhora falou de recorte da Amazônia ali, tem alguma explicação? Não há uma explicação ambiental e ecológica, por exemplo, de dizer que a bactéria se adapta mais ou menos a determinados climas, mas a concentração, vamos dizer, de populações em condição mais vulnerável, condições sociais mais vulneráveis, ou seja, com menos cobertura de serviços de saúde, com menos cobertura de densidades demográficas muito baixas, às vezes as pessoas, para alcançar serviços de saúde, têm que andar muito, têm que se locomover muito. A questão da informação é fundamental, é justamente por isso que o Ministério está trabalhando nessa divulgação maciça de sinais e sintomas, porque, como ela é uma doença que não incomoda, não coça, não dói aquela mancha, a pessoa, às vezes, vai procurar já num estágio mais avançado. Então, tem todo, nessa região, historicamente, a região que tem indicadores mais precários, e como é uma doença, vamos dizer, de longo curso, elas permanecem naquelas áreas, naquelas comunidades por muito tempo, historicamente. Dioza, deixa eu só complementar uma informação que acho que é importante. Se você olhar o cartograma, você vai ver que são as regiões de maior dificuldade de acesso, onde nós tínhamos vazio assistencial importante, em particular, para a atenção básica. Por isso que eu fiz questão de destacar a questão do Mais Médicos, porque, com a equipe de saúde da família completas, a capacidade de diagnóstico precoce vai ampliar significativamente nessas regiões. Se a gente colocar, se vocês lembram daquele cartograma que nós apresentamos, quem de vocês estava aqui na semana passada, quando nós apresentamos a atual distribuição do Mais Médicos, são exatamente as regiões que receberam a maior cobertura de equipes de saúde da família de médicos do programa, porque era a região de maior vazio. Então, assim, não há dúvida, porque nós já tivemos rancenias em todo o país, em todo o país, inclusive nos estados, que hoje têm uma situação de maior conforto em relação à eliminação, certo? E tem muito a ver com a dimensão de acesso, capacidade de diagnóstico, informação... E o investimento muito grande em capacitação. Ah, sim, e o investimento na capacitação dos profissionais, que tem sido decisivo. Nos módulos de formação dos nossos profissionais, do Provab, do Mais Médicos, dos enfermeiros, nos cursos à distância, tem sido trabalhar muito em outras estratégias que o SUS, as secretarias de Estado dos municípios, têm feito no sentido. Porque é isso que falei, se não pensar em ranceníase, não faz o diagnóstico. O paciente vai chegar com uma mancha, vai achar que é uma micose, que é uma outra alteração dermatológica, ele precisa estar alerta e pensar na possibilidade, na hipótese diagnóstica de ser ranceníase. Se pensar em ranceníase, ele tem uma chance de fazer o diagnóstico. Por isso que, quando vai para a campanha e vai com questionário dirigido, que vai com um outro olhar sobre a possibilidade, acha um maior número de casos também. Ok? Vamos por quebra-queixo? Muito obrigado, gente. Você assistiu ao vivo de Brasília o lançamento da campanha de combate e prevenção à ranceníase. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2014, foram registrados cerca de 24 mil novos casos da doença no Brasil. Esse número reduziu pela metade desde 2003. O índice de cura é de 84% dos casos. A ranceníase é transmitida de pessoa para pessoa com contato próximo e prolongado com o doente. Os principais sintomas são manchas, esbranquiçadas ou avermelhadas na pele. A ranceníase tem cura, mas pode deixar sequelas se o diagnóstico for demorado. O tratamento é gratuito e dura de seis meses a um ano. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.